Olá, bem-vindos a mais um Sem Dúvida. Eu sou a Alessandra. Eu sou a Letícia. E nós somos... O que? Eu sabia que ela ia ficar sem saber. Ela não sabe disfarçar. Eu fiz um propósito. Mas ela não é a Alessandra, eu sou. Eu sou a Letícia. Ai, meu Deus. Olá, bem-vindos a mais um Sem Dúvida. Eu sou a Letícia. E eu sou a Alessandra. E nós somos irmãs duas vezes. E hoje... E hoje... Imagina! Ai, não é bem que imagina. O que ela vai fazer? Nós vamos fazer um bolinho de aveia que vai no forno. Tipo um mafe. Tipo um mafe de aveia. Hoje nós estamos tudo natureba nesse lugar. Tudo natureba. Hoje não tem açúcar. Não, vai açúcar no negócio. Mas assim, é açúcar saudável. Tá comecendo. É assim. Eu vou comer muito. É que fica tão bom, irmã. Então se você quer ver a receita, saber como é que faz, segura aí que a gente vai te mostrar passo a passo. Um beijo. Pois é, então. O nosso versículo de hoje vai estar em Lucas, no capítulo 10, 40, que fala assim. Marta, porém, estava distraída com as coisas de casa. Sim. Que coisas são essas? Se preocupava demais com essas coisas. Coisas! Então, a gente vai abranger hoje, né? Claro. Um tópico que acho que nós, às vezes, falhamos muito, né? Demais. Demais da conta. Demais. Essa mania de se preocupar demais em ficar limpa. Vamos limpar, mulher. Vamos limpar. Fala que a gente vai em casa e se limpa tudo até a hora que você nunca limpou antes. Fala a verdade. Se você tivesse mantido a sua casa limpa, não precisava ter se desesperado. Não precisava ter se desesperado. Não precisava ter se desesperado ali em minha casa. Fala a verdade. Estou falando. Falando sério aqui. Irmã, a gente se baseando em Marta, né? É. Mas ela se preocupou tanto nas tarefas da casa e está preparando tudo ali para Jesus que ela deixou de participar do momento mais importante, né? E a gente faz igualzinho. Quero estar com ele. Você conhece alguém? Não consigo abrir o negócio. É para puxar. É aqui, ó. Aí, está vendo? Aqui, ó. Você puxa assim, ó. Fiquei distraída e não prestei atenção de volta. Está certo. Olha aqui. Vamos lá. Gente, fenomenal. Fala a verdade. Mas é. Marta faz igualzinho a gente. Você já conhece alguém que quando você fala assim, Ah, vamos fazer uma visitinha. Vai lá em casa. Aí a pessoa chega na sua casa e você não sai da cozinha. É. A pessoa está lá na sala e você não sai da cozinha. O que é mais importante? Ah, não. A sua casa ou a visita? Sabe por quê? A casa vai estar lá amanhã, vai estar lá semana que vem, vai estar sempre estudo. Não, 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 não. Irmãs, toda semana de onde sai tanto pó? Não, a gente vive dentro da casa, não quer que dá poeira. Eu acho que a gente deixa de curtir, deixa de curtir a visita, deixa de curtir os filhos, deixa de curtir alguns momentos. Juntos. É o que a gente vai levar pra sempre, é a memória, são coisas, e as crianças crescem, crescem. A visita de repente não vai ter outra oportunidade porque ou mudou de lugar, foi pra outro país, ou você não vai ver com tanta frequência. E aí você perdeu aquele momento de ter um monte de pulmão. E a casa está lá, amanhã você vai, amanhã tem cor pra tirar de novo, tem banheiro pra desinfetar, tem louça pra lavar. É toda, gente. Tem uma coisa também que eu acho que a gente faz muito, é, o marido chegou em casa, aí a casa está toda limpa. Aí a primeira coisa que a gente faz, o cara nem entrou. Tira o sapato! O vaso está entrando na porta, a gente, tira o sapato! Não entra por aqui, entra por aquela porta. Irmãs, o marido acabou de chegar ao trabalho, está cansado, morrendo, morrendo de saudade da gente. Vamos falar a verdade, porque tá. Vamos dar um beijinho, né? Irmãs, eu peço pra tirar assim, tira e bota, meu amor, que trabalha em jardinagem, antes que ele fica a terra, Bota lá, tipo, deixa o homem entrar, irmãs. Deixa o homem respirar. Pelo amor de Deus! A gente deixa de aproveitar alguns momentos e acaba funcionando. Porque fica atarefado com essa coisa. Aí passou, né? No outro dia, você olha pra sua casa, tá suja, tem que limpar e você tá na cozinha de novo. E você brigou com todo mundo no outro dia. No dia anterior. É, que é verdade. A gente precisa tomar, o que a gente precisa tomar cuidado é porque essas coisinhas, não que não sejam boas, eu não estou falando aqui pra você fazer assim, uuuh, não vou limpar a casa hoje, nem amanhã, nem depois. Não é isso. O que nós estamos falando são prioridades de que a gente deixa passar. A prioridade é ter uma casa boa e é glória a Deus, aleluia. Mas a prioridade é sua família, não é a sua casa. São momentos que se passam juntos. Então, irmãs, a gente já falou, abrangemos já esse tópico de Marta, num momento de muita ansiedade, reclamando pra Jesus que Maria não estava ajudando, que Marta não estava ajudando. Ah, desculpa aí, varões e varões. Será que eu errei? Sim, ela falou certo e eu falei errado. Esse tópico foi abrangido. Por que a gente botou na Marta? Porque ela é muito parecida com a gente nos dias de hoje. E como? Irmãs, nós temos muito de Marta porque a gente se preocupa às vezes com tudo, né? Querendo estar... Irmãs, se a gente manter... Não, porque se a gente manter todo dia um ritmo, onde a casa está sempre mantida, sendo mantida... Limpinha. Limpinha, organizada. Você não precisa entrar num dia... E sinceridade, vamos falar a verdade, né? Um dia você faz seu guarda-roupa. Não precisa fazer o guarda-roupa de todo mundo da casa, gente. Entendeu? Amanhã você faz outro guarda-roupa. Amanhã você lava a roupa. Você lavou hoje, secou no varal, não fica afobada pra terminar logo o serviço, não. Né? Um pouquinho de cada vez. Para tomar um cafézinho. É, pra você não começar... A gente mesmo criar aquela... Aquela coisa de... Ah, eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Eu crio uma estafa. Nós mesmos criamos uma estafa, gente. Eu tenho notado isso. Eu também. Porque, irmãs, é todo dia a nossa rotina de dorme de casa. A mesma coisa. Então você vai sofrer todo dia pela mesma coisa, né? Então, eu acho que o segredo é curtir um pouquinho mais a família, curtir o seu momento ali com a família, com a visita. Vem um amigo em casa tomar um café. Irmãs, vamos tomar um cafézinho junto. Vai lá, vai na senta. Porque aquilo que você estava falando, a gente às vezes acha que porque é muito íntimo, muito chegado, que foi isso que marca, né? Marca, gente. Eles deram mais íntimos, né? É, não é? É, amizade. A gente precisa sempre lembrar de que existem algumas coisas que nunca mudam. Limpeza de casa, serviço de casa, não vai mudar. Nunca muda. Todo dia. Todo dia. Ó, a gente vai colocar duas dessa aqui. Aqui é dois copos. São dois copos. Aqui tem dois copos de aveia. Aqui, a gente usa uma aveia que ela é rápida. Um minuto, ela está cozida. Isso. Tá bom? Mas nós vamos colocar dois desse aqui. É, aí eu vou precisar... Ô, gente! Tem farinha de alinhaça, falei que ela gera toda na treva. Esse aqui é depois. Ah, é depois? Reflexiva depois. Não é na treva, desculpa. Aí vai, esse é. Esse aqui, ó, nós vamos colocar esse aqui é uma colherzinha. Tá aqui, é dentro aqui, ó. Aí vai, não parou. As colherzinhas. Porque o que é importante? Vamos falar aqui. É importante um papo legal ou é importante você limpar a casa sozinha? É. Ou deixar de aproveitar o momento em que tá... É uma ou duas? Uma. É uma? Uma. Uma dessa. Uma de... Sal. Sal. Eu não sei quanto aqui de sal. Eu tenho um negócio... Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez. Dez. Cinnamon. É, a canela. Quanto de canela? A canela vai o potinho maiorzinho. Esse aqui. Como é que eu sou? Esse? Não, esse aqui. Esse? Esse, certeza. Mas é muito canela. É, então eu pego o menor, então. É, menor. A gente põe metade. Isso. A gente vai colocar a receita pras irmãs ali, escrito direitinho, tá? Como suave. Uh! O que mais? O que vai aqui? A gente colocou esse, a gente colocou esse. É. Viu como que a gente fica atarefado, a gente esquece de fazer as coisas direitas? Canela. Tô te falando um pouquinho, mas eu não perdi aqui. Sal. Sal. Você já põe sal. É, então isso aqui precisa... Agora a gente vai mexer isso aqui. Esse aqui mexe? A gente vai mexer isso aqui. Só com isso? Aí você vai fazer separado um leite de amêndoas. Aham, que é um copo. Um copo de leite de amêndoas. Aí a gente vai fazer a... Se você não tiver leite de amêndoas, você pode fazer com leite normal, tá bom? O importante é você... Tem gente que às vezes não gosta do leite de amêndoas. Então você pode fazer com o leite... Foi uma? Essa aqui? Amãe, eu esqueci de ser. Nenhuma aqui é Maria hoje, tá? Ninguém aqui é Maria hoje. Enquanto ela põe o... Farinha de linhaça? Isso. Aí eu tava conversando com ela aqui. Vamos tentar ser hospedei... Hospedeiras? Hospedeiras. Existe? Hospitaleiras? Hospitaleiras. Não sei. Irmãs, me perdoa, eu não lembro mesmo. Eu acho que é hospedeiras. Vamos receber as nossas... Professoras de gramática que nos assistem nesse momento. Hospitaleiras, hospedeiras. Eu acho que é hospitaleiras. Acho que é hospedeiras. Não sei. Mas, anyway... Que alguém vá a sua... Como é que é? Sua hospedagem? Não piorou. Bom, vamos receber as nossas visitas e cuidar da nossa família sem ir aos extremos. Por quê? A sua casa vai estar sempre... Isso aqui é... Pasta de amendoim? Pasta de amendoim. A sua casa vai estar sempre aí. Sempre vai ter algo pra fazer na casa. Sempre. Não importa se a gente passar o dia inteiro limpando. No outro dia, quando a gente olhar, tem uma roupa pra lavar, tem uma louça pra lavar. Tudo isso? Tem. Aonde? Aqui? Eu acho que ela exagerou um pouquinho. A gente tem metade disso. Dá pra dividir por dois, né? É. Então. Vai ter louça pra lavar. Muito. Mas estamos aqui fazendo algo, olha só, estamos fazendo algo pra receber visita. Pra receber visita. Viu? Que chique. A gente nunca fez essa receita antes. Geralmente, quando a visita for na sua casa, faça uma receita que você já sabe fazer. Não tente algo novo, não. É. Era pra colocar nas duas? Ela foi nas duas. Nas duas? Tem certeza? Tem. Tem. Ai, que susto. É o cachorro. Tá, peraí. Meu cachorro tá querendo ser hospitaleiro. Falei. Ela perdeu o fio da merda. Pois então, a questão toda, eu acho que hoje em dia que a gente precisa lembrar, é de que, gente, não tem nada de errado em você ser eficiente na cozinha, na sua casa. Não tem nada de errado em você manter as suas coisas limpas. Aliás, isso é excelente pra uma mulher. A gente vai colocar aquela melequinha de panqueca. Eu não sei como é que chama isso aí. Melequinha de panqueca. Aqui chama syrup, né? É. Lá eu não sei como é que chama. Também não sei. Era suposto a medida, mas eu não sei a medida. É uma colherzinha de chá, irmã. Mas ela foi sem, tá? Aí, não tem nada de errado em você ser hospitaleira, em você cuidar bem. Eu acho que vai precisar daquele negócio que é melhor. Não esquentar. É. Então, só que a gente não pode ter os extremos, né? Ou não fazer... Ou fazer demais. Ou fazer demais. E deixar de aproveitar momentos que vão... Que a gente vai trazer, que vão guardar pra sempre no coração. Os filhos estão crescendo. A vida passa rápido demais. E a sua casa vai continuar aí. A sua casa vai continuar do mesmo jeito, sempre tendo o que fazer. Então, vamos ter um pouco de Marta e um pouco de Maria. Vamos ser ponderadas. Sim, sim, sim. Nem muito de Marta, nem muito de Maria. Porque a casa também tem que ser limpa. A vida também tem que ter organização, né? Então, a gente tem que ter ponderação. É quando a gente falou que não era pra ter muito de Maria. Calma aí, viu, gente? Ai, as irmãs falando, falando heresinha, aleluia. Não, não é isso que eu tô falando, não. Nesse tópico aqui... Mas nesse tópico que a gente tá falando aqui é... Mulher não pode falar assim... Ai, eu vou... Você vai pra igreja todo dia, sua casa tá de perna pro ar. Isso aí não agrada a Deus também, não. É o que eu falei. É com ponderação. Com ponderação. Então, nós como mãe, como esposas, como dona de casa, a gente tem que ter ponderação em tudo que a gente quiser na nossa vida. Música Música Irmãs, chegamos ao nosso final da receita do nosso muffin de aveia. Olha que lindo. A gente fez quatro sabores para você. Nós temos blueberry, banana, maçã e chocolate. E falando em finalização, né? Ó, não esquece de acionar o nosso sininho para notificação lá. Se inscreva no nosso canal, Rich TV. Rich TV. Temos também o Instagram. Instagram. O Instagram também é Rich TV. Tem muita coisa boa lá pra você. E temos também a nossa rádio. Novidade, tem rádio? Novidade. Baixa lá. Ó, ó, como é que chama? Rádio Rich. Olha só. Não tem como esquecer. Não tem. Rádio Rich. Vamos experimentar? Vamos experimentar. Hum, tá quente? Tá. Aham. Hum, hum. 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 Hum, hum. Lembre-se de que é importante você fazer as coisas, mas não precisa ficar desesperada para fazer nada. Não precisa ser aos extremos, né? Limpa sua casa todo dia um pouquinho para você não ficar desesperada. O dia que você for receber visita na sua casa. E quando você for receber visita, não faz receita que você nunca fez. Não vai dar certo. Faz uma receita antiga, mas garantida, tá? Então, irmãs, espero que vocês tenham sido edificadas. Sejam edificadas. Através dessa palavra. Sem dúvida, a gente também foi edificada. Vamos. Um beijo pra vocês. Deus te abençoe. Um beijo. Um beijo. Um beijo.